E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, mais um capítulo do nosso Ultimate Draft. A gente já jogou dois drafts na série, ganhamos os dois, estamos 8-0 ali no histórico dessa conta. Hoje vamos para o nosso terceiro draft, mostrando pra vocês de maneira bem resumida as coisas que vendemos e dando um parecer sobre por que a gente tá com 7.500 moedas a menos do que a gente deveria estar. É porque eu gravei o vídeo de tutorial do WebApp nessa conta que eu já postei no canal e eu esqueci, eu acabei me deixando levar pelo tutorial, achei que tava na minha conta principal e comprei um pack no aplicativo no WebApp com 7.500 moedas pra mostrar no tutorial como que fazia pra vocês. Eu esqueci galera que eu tava na conta que eu gravo o Ultimate Draft, então peço desculpas a vocês por ter dado essa rateada. Então considerem que a gente deveria estar com 7.500 moedas a mais do que a gente está. De qualquer maneira, as recompensas do último draft que nós ganhamos não foram tão ruins, a gente conseguiu recuperar as 15.000 moedas e tivemos lucro, tiramos um informe, se não me engano foi num player pick. Os jogadores que não venderam, vamos proceder com o Quick Sell e os consumíveis, acho que eu vou dar Quick Sell também galera, porque isso aqui não vendeu a preço mínimo, ninguém deu lance, então vamos dar Quick Sell nos consumíveis, a gente subiu ali pra 31.397 moedas e já vamos iniciar mais um draft online com 15.000 moedas e ver o que nós vamos conseguir. Nos dois últimos drafts galera, os dois que a gente ganhou, a gente teve, acho que a pior das recompensas possíveis, que foram os pacotes Premium, três pacotes, todos eles acho que Premium e um Jumbo, eu não lembro exatamente. Eu estou de olho, ver se é possível eu ganhar um draft e trazer a recompensa mais positiva em questão de moedas, que é aquela que vem o pack de 100k, um pacote Jumbo de jogadores raros. Bom, vamos ver que formação, o pessoal me aconselhou nos comentários a pegar a 4-2-3-1 com três meias, porque tem muitos meias com overall alto, então vamos de 4-2-3-1, o pessoal que manja dos drafts falou que era a melhor das formações pra seguir no draft, e quem vai ser o nosso cap? Vai ter que ser o Fernando Torres, com certeza, os outros ali não justificam com o caçador ainda, muito bom. Vamos pegar o meia, se tiver um icon ali espanhol já vai ajudar bastante. Veio um icon, e o Sidorff? O Sidorff com a cartinha de arquiteto e o Littmannen com a cartinha de potente. Essa cartinha do Littmannen é 4 estrelas, 3 estrelas e o Sidorff Prime é 4 estrelas, 4 estrelas. Eu acho que eu vou de Sidorff pelos links, por ele ser holandês também, já dá um link ali no Fernando Torres. Vamos pegar o outro meia, terceiro jogador do nosso time do draft, tudo certo com a gravação? Tudo certo com a gravação? Venha, meu querido, Maradona Moments, muito bem, galera. E o terceiro meia, quem vem? Um outro icon? Começou bem, começamos muito positivos nesse draft. Agora já meio que avacalhou um pouquinho, a gente tem um jogador espanhol que dá um link ali no Fernando Torres, ok, e era o maior dos overais também, então não tem muito o que pensar. O Banega, o Thiago Mendes, o Savanier e o Busquets que dá link ali forte no Sarabia. O Savanier é um bom jogador, ele é francês, ele não daria links fortes. O Thiago Mendes é BR e o Banega também daria link forte ali. Então eu acho que estaria entre Busquets e Banega. Eu queria testar esse Busquets, mas ele tá com 9x9 de ritmo de finalização, pra volante não é tão legal, ele tá com uma cartinha de arquiteto que dá um boost nos passes e no físico, galera. Não sei se eu vou de Savanier pelo overall ou se eu vou de Busquets pela química. Sinceramente eu vou de Busquets, eu não busco o maior dos overais, galera, eu não busco o desafio de 1x9x5, eu busco tentar ganhar o máximo de drafts possível pra ter as melhores recompensas. Então, pelos links e por ser um jogador que eu tô com vontade de testar, eu já testei o Savanier nesse FIFA, ele não é nada demais, ele é bom, mas nada além de bom. E aqui eu vou pegar o Pelegrini pelos links que ele dá e por ele ser o informe também, o maior dos overais ali. E por ele ter um nominho parecido com o meu, né? Eu sou o Pelegrini e ele é o Pelegrini, então eu não posso deixar de pegá-lo. Aqui vai ter que ser Marcelo Totti, não tem muito o que pensar. Por mais que ele dê um link fraco ali e o Jorge Alba dê um link forte, eu vou de Marcelo porque ele é muito superior às outras opções. Vamos pegar o lateral direito agora, depois a gente pega a dupla de zaga e deixa o goleiro por último. Hum, bem aqui, hein? O Bellerin eu precisaria de um volante ali da Premier pra dar um link, ou um espanhol, né? Mas ele é a melhor dessas opções aqui. O Sérgio Roberto também não seria muito bom. Vamos de Bellerin? Eu acho que ele é o melhor dos jogadores aqui, eu não testei ele também, tô com vontade de testá-lo. E vamos pegar a dupla de zaga e o goleiro depois, antes da gente começar com as nossas reservas. Tá, o Varane não tem muito o que pensar, o Varane Totti vai dar link ali no Marcelo, vai dar link no Busquets, tá tudo certinho pela química. Mais um zagueiro, tá bom esse draft, hein, galera? Tô gostando de ver. Tá um time bom. Tá, o Piquet daria link no Bellerin e no Varane. É a melhor das opções aqui também por overall. Vamos de Piquet, não tem muito o que pensar. E preciso de um goleiro da La Liga, né? E aí, Fifinha? Vai me mandar um goleiro da La Liga pra dar aquele help? Mandou o Oblak. Tá, por causa de um de overall, eu vou ter que ir de Oblak. Sinceramente, o Loris, o Sr. T-Rex, não me agrada muito nesse jogo, vocês sabem. E fechamos um bom time aqui. Eu acho que foi um bom 11 iniciais ali. Só o Pelegrini que tá um pouquinho sem química. Vamos ver se a gente consegue substituí-lo. Vou pegar o Donnarumma por ser o maior overall aqui. Não tem muito o que escolher. Vai ser o goleiro reserva. Então aí, já que não tem muito o que pensar, pegamos o maior overall, né? Vamos pegar o maior overall dos Prata também. Beleza. Terceiro jogador aqui do banco. Um Iconzinho na volância. Ia ser muito, muito bom, hein? Hum, Alex Telles ali como reserva, como super sub na volância. Ele é muito bom de volante. Vamos de Alex Telles Todes. Eu gosto muito dele. Vamos, vamos, vamos. Preciso de um volante ali da Premier. Hum, eu tenho o Thiago, que já ajudaria pelos links espanhóis, né? Então, o Thiago poderia entrar no time titular e é o maior dos overalls. Já resolveria problemas de química pra gente aqui, sem dúvida. Já daria o 100 de química que a gente precisa ali no lugar do Pelegrini. Muito bom. Gostando de ver. Perisite, Nakatinha. Vamos pegar o Nakatinha por ser o maior dos overalls e ser um Icon, caso eu precise colocá-lo ali. Provavelmente eu vou colocá-lo no lugar do Sarabia. Eu ia fazer, mas eu tô com um delayzinho de botão, galera. Aí vocês sabem como é que é, né? Vinícius Júnior como super sub poderia ser. Nada disso aqui ajuda muito, então vamos de maior overall. Já vou colocar o Nakatinha aqui. Maravilha. Show. Mais um do banco. A gente já tá indo para o término da seleção dos jogadores. O maior dos overalls, Marquinhos. Não vou pensar muito, galera. Eu já tenho um bom time formado ali com senha de química, então eu vou pegar o melhor jogador que pintar. Eu acho que não tem como melhorar a química ali de nenhuma maneira. Então, Werner com caçador também é muito bom. Ele já é bem rápido. O caçador vai colocá-lo em 99 de aceleração e de sprint speed, né? Acceleration e sprint speed. O Vela 95 também tem que pegá-lo. Beleza. Faltando três jogadores, é isso? Aqui veio uns overalls baixinhos. Nada de muito interessante. Faltando dois jogadores agora. Eu acho que eu poderia melhorar o Nakata se viesse algum jogador. O Kimmich, 95 e o Militão, né? O Militão, ele dá só um soft link. Eu poderia colocar o Alex Telles. Aí eu deixaria o Busquets sem química, né? Se eu pegasse o Militão com o Alex Telles, eu deixaria o Busquets sem química. E eu tenho o Kimmich pelo overall, né? Por esse 95 que poderia entrar no time também porque ele dá um link forte com o Thiago. Sinceramente, eu não acho que Varane Totti e Marcelo Totti sejam inferiores a Alex Telles e Militão. Eu prefiro Varane e Marcelo. Por essa razão, eu vou pegar o Kimmich. Até porque eu não pretendo colocar o Militão no jogo. Só se eu colocá-lo no lugar do Piquet, mas o Piquet Totti também é muito bom. Então vamos de Kimmich. Eu acho que é um bom lateral pra gente colocar aqui no lugar do Bellerin. Aí a gente só teria que resolver o problema da química do Piquet. Porque ele ficaria com a química um pouquinho ruim ali. Eu precisaria de um técnico pra dar um help. Mas a gente já vai descobrir. Beleza. Último jogador. Aí sim, hein? Mas mandou o Havertz. Aí é uma decisão difícil, hein? Me mandou o Havertz, que eu posso colocar ali no meio, no lugar do Nakata. Ele vai dar links no... É, vai prejudicar a química do Busquets e a química do Fernando Torres. Mas como super sub, ele é muito bom. Agora, entre Mbappé e entre Havertz, qual que eu prefiro, né? Qual seria a melhor das opções? Difícil, galera. Muito difícil. Eu vou de Mbappé. Eu acho que ainda o Mbappé-Tote é um pouco superior ao Havertz-Totes. É muito parelho. É muito difícil de decidir, galera. Vai ser super sub. Eu vou colocá-los no fim do jogo. No começo do jogo. Então não vai entrar no time titular de qualquer maneira. Quem precisa de química é o Piquet. O resto tá tudo com 10. Então eu preciso de um treinador ou espanhol ou da La Liga pra gente fechar o time que eu quero como titular. Tá, eu não tenho nenhum espanhol e não tenho nenhum La Liga. Aí complica, hein? Aí complica. Eu vou ter que pegar esse alemão da Bundesliga. Não vai ajudar muito? Já tá com 10, galera. Não tem muito o que fazer. Vou pegar um alemão da Bundesliga aqui. A gente teve, aparentemente, um draft 192. Não sei se eu ordenar o banco do maior pro menor que o pessoal mandou nos comentários. Se vai resolver e vai aumentar pra 193. É, draft 194, hein, galera? Olha lá. Arrumei o banco. Ficou um draft 194. Eu acho que os reservas é o contrário, né? Se não me engano, os reservas... Aliás, eu fiz besteira aqui. Eu tenho que colocar ao contrário. Eu não manjo muito. O pessoal falou que o banco é decrescente. E aqui acho que é crescente. Draft 194. Nada mal. E eu acho que a gente pode seguir com esse time de titular. Eu coloco no lugar do Nakata o Mbappé. E aí posso invertê-lo ou com o Seedorf ou com o Maradona. Essa vai ser a primeira das substituições. E posso segurar as outras duas substituições pra depois. Me preocupa um pouco o Thiago como volante. Talvez eu coloque o Alex Teres no meio do jogo. Mas basicamente vai ser isso. Não vou mexer nas táticas. Eu tô jogando os drafts com a tática padrão mesmo. Da ultra defensiva até a ultra ofensiva que já vem padrão da formação. E vamos buscar nosso primeiro adversário aqui. É um BR, elenco do draft. Na tela então o time do nosso adversário. Uma química bem baixa. E a classificação 9-2. Só 74 de entrosamento. Mas não dá pra bobear. A gente tem que ficar esperto. Vou desligar a música aqui pra gente concentrar no game. Na trave, rebote. Chutou ali o Maradona e o DGA dele defendeu. Na trave de novo. Não acredito. Boa, garota. Mbappé de cabeça ali. Mbappé Totti. 1x0 pra gente aos 14 minutos. Bom gol ali. Mbappé Totti tem 99 de impulsão, se não me engano. E 99 de cabeceio. Posso estar errado, mas eu acho que a cartinha dele no básico já tem isso. Hum, aí enrolou. Movi um pouquinho o Oblak ali, porque eu sabia que ele ia chutar cruzado. Acho que foi suficiente pra ele pegar a bola. Bela, Seedorf. Tava difícil sair esse segundo gol. Foi uma boa troca de passes nossa ali, até achar o Seedorf. Chute no verde, bola no ângulo. Belíssima finalização. Ele já tá um pouco cansado. Não sei se a estamina dele é baixa. Eu nunca olhei a cartinha do Seedorf a fundo, mas... Provavelmente vai ser substituído em breve. Bola no Torres. Dei o chute ali no canto do goleiro, porque eu falei, vai mover o goleiro pro chute cruzado. Ele não moveu. Movi de novo o goleiro. Ele chutou cruzado. É necessário mover, se não, toma. E o Cruyff é muito bom. Boa bola aqui. Isso aí, Teles. Muito bom. Boa troca de passes ali. O Alex Teles acabou de entrar na volância. Chegou ali na frente pra fazer o terceiro golaço. Mícios Júnior pra matar ali. 4x0. Entrou também no segundo tempo no lugar do Seedorf. Deixou ele na meia armando. 4x0, 88 minutos. Fim de jogo então, jovens. 4x0, primeira vitória contra o Leandrinho. Estivemos plena vantagem ali. O quádruplo de finalizações certas. Mais posse de bola e mais prisão no passe. Primeira vitória do draft. Vamos então pro nosso segundo jogo. Adversário na tela aí, maior do Ceará. Classificação 90 e 99 de entrosamento. Bons jogadores como o Ronaldinho Mummens, o Sonaldo ali, 88, que é bem bom. Beleza. Só vamos. Adiantei demais ali. Ele deu um toque extra na bola que matou a jogada. Chute muito mal. Era o Busquets de primeira ali. Talvez eu tivesse que ter dominado. Seria melhor. Boa-se, Dorf. 1x0. O jogo tá muito difícil. Ele joga muito bem, galera. Muito bem mesmo. Marca muito bem. Ataca. Ele não chegou tanto no ataque, mas a marcação dele é muito boa. Não tá fácil. Aquela defesa ali do Oblak. Tava no kick-off. Boa, Piquet. Vambora. Cruzamentinho ali. Piquet cabeceou por cima do goleiro. Se o goleiro tem a trait de sair do gol, rushes of gol, se não me engano, ele sai do gol nesse tipo de bola. Se ele não tem o trait, ele fica no gol. Essa foi uma informação que o inscrito me deu, mas eu não averiguei. Não achei fontes, na verdade, pra ver se é verdade, mas faz sentido. Ele tirou o goleiro dele. Nós tínhamos pra fora. Ai, ai, ai. Era a chance. Era a chancinha ali do terceiro gol. Eu tentei dar de cobertura. É. Boa, Oblak. Movi de novo, Oblak. Tô movendo o goleiro, se não, a gente já tinha tomado. Quitou. Quitou com 2x1. Não sei porquê. Não sei se ele ficou bravo. O que aconteceu? Ainda dava pra ele empatar. Quando eu fiz 2x0, ele melhorou no jogo, mas a gente teve uma finalização certa a mais. Mais posse. 10% a mais de pressão no passe. Segunda vitória do draft, então, jovens. Terceiro adversário, então. Um draft 9x1 por 95 de entrosamento. E ele tem um convidado, hein, jovens. Provavelmente vai jogar de 2 ali. O que eu não tô muito acostumado a jogar contra 2. Vamos ver como eu me saio. Dizem que é difícil. Eu joguei, acho que, uma ou duas vezes e tive dificuldade. Vamos ver. Boa, Maradona. Deu uma sortinha ali no desvio. A bola acabou entrando. A jogada foi boa. A finalização poderia ter sido melhor, porém... 1x0. Vamos lá. Boa bola ali pro Cruyff. Vamos tomar. É. Eu sabia. Pra fora, hein, Bapê. Não consegui timear no verde. O Neuer defendeu. Não pode errar essas bolas. Um jogo desse difícil. Que defesa do Neuer, amigos. E que jogo tens. Tô movendo o goleiro. E eu tô igual uma besta batendo sempre no goleiro. Desperto, Pelé. Ai, Vinícius. Opa. Tem jeito. É, pênalti, jovens. Infelizmente, tentei de todas as maneiras. Vamos ver. Eu não sou muito bom de pênalti. Vamos ver o que a gente consegue. Boa. 1x0. Eu chutei mais a gol, mas infelizmente eu não consegui transformar em gol. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vamos ganhar, vamos ganhar. Pênalti também vale. Eu não botei tudo isso pro lado, não. Vocês viram ali na setinha. Mas tá valendo, vai. 1x1. Boa, Mbappé. Sorte que eu bati alto, senão ele pegava. Boa, Black. Vou fazer agora, hein. Boa. Vamos lá. Se a gente defender, já acaba, né? É o Gullit. O Gullit não é brincadeira, não. É, bateu no meio com o Gullit. Achei que ele ia usar a precisão do Gullit pra bater em algum canto, né? Maradona, vamos lá. Boa. Vambora. É isso aí. Conseguimos passar nos pênaltis. Foi sofrido, mas vamos pro final do draft. Vitória no draft é vitória. Nos pênaltis no jogo, faz parte. 1x1 ali, vai ter os stats. Eu tive dois chutes a mais de finalização certa, o dobro de finalizações, 10% a mais de precisão e 12% a mais de posse. Ou seja, tivemos mais volume. Não quer dizer que a gente tem que ganhar por causa disso, mas mostrando pra vocês que eu tentei de todas as maneiras, mas infelizmente não consegui concluir as jogadas. Quarto jogo e final, então, do draft. Um draft ali, 92 de classificação e 99 de entrosamento, com três jogadores perigosíssimos e atrás ali, Neymar, 98. Ou seja, eu olhei os três ali de cima e já tava ruim. Quando eu olhei o de baixo, ficou pior ainda. Mas vamos lá. Linda, Maradona. Deu uma sobradinha ali do nosso ataque. A bola voltou pro Thiago, consegui achar o passe aí na perna boa do Maradona. Moments, perna esquerda no verde, gol. Chutou o barra fora, Maradona. Boa Torres, vambora. Cruzamento ali na cabeça do Torres. Acho que é o primeiro gol que ele faz no draft. Boa, Sidorff. Aí, 3 a 0, 58 minutos, hein, jovens. Belo gol, vambora. 4 a 0, belo toque de bola ali o gol desde o início. Desde a defesa, a paciência ali pra trocar os passes. E o Thiago tem 5 estrelas de perna ruim. Se não me engano, 4 ou 5. Mas é quase certeza que são 5. Guardou ali com a perna ruim dele. Fim de jogo, então, jovens. Mais uma vitória de draft para nós. A terceira da série no terceiro draft que disputamos. Então, estamos 12 barra 0 nessa conta. E vamos ver se a gente consegue uma recompensa melhor agora. Porque as duas primeiras recompensas que tivemos... Bom, o jogo acho que foi uma boa vantagem pra gente também aí. Os sets mostram. Não foram tão boas as recompensas. Eu queria o pacote de 100k, que é a melhor recompensa possível da vitória do draft. Vamos ver se a EA me manda. Me mandou de novo. A mesma recompensa de sempre. A pior possível. Pela terceira vez seguida, EA. Eu não vou conseguir nem recuperar 15 mil moedas. Ah, céus. A gente vai ter que fazer uma mágica aqui pra recuperar, galera. As 15 mil moedas que a gente investiu. Se for um... Não, não é um 85, né? Se fosse o Naigolan, alguma coisa aí nesse telão. Mas não é. Isso aqui não vende. Isso aqui não vende. Isso aqui também não vende. Vai ser difícil, jovens. Vender e conseguir os 15 mil de volta. Vamos ver. Depende do que a gente tirar nesses dois packs. O pacote Oro Haro não é muito bom. Porque vem jogadores inconsumíveis. Então é difícil tirar alguma coisa. Quem sabe venha um walkout nesse pack. O primeiro não é nem telão. Eu vou esquipar. Mas é difícil. A gente deu azar pela terceira vez. Infelizmente, não é bueno essa recompensa dos três packs. Enquanto tá o preparo físico, subiu de novo. Vamos colocar 1.400. 1.400 deve vender. Acho que eu listei um pouquinho. Vou listar 1.300. Talvez o 1.400 não venda. Tinha 1.100 ali no lance. Vamos ver. Isso aqui não deve ter valor. MD pra PD. Deve ter um valorzinho assim. Vamos tentar vender a 300. Tudo que é vendável, a gente tenta vender. E esse uniforme do City, acho que não deve vender. Bom, até parece que vende. Vamos colocar 500. Tinha 1 de 800 ali. Vamos ver se vai vender. Tem essa duplicata. Beleza. Os jogadores eu vou mandar pra lista. Que depois eu vou listar em off. Pra não tomar o tempo de vocês aqui. E vamos pegar mais um ouro raro aqui. Mais um pack ouro raro. Será que manda o walkout? E aí? Não. Não tivemos ainda o walkout. Nem telão. Conforme o esperado, galera. Se conseguirmos 15.000 de volta aqui, será muito. Eu acho que não vamos conseguir. Porém, nunca se sabe, né? Mais dois preparos físicos. Que é bom. Preparos físicos de elenco. O pessoal compra. Maravilha. Vamos listar a 1.300 aqui. Mais um PD pra AMD. Igualzinho do último pack. Eu listei a 500. Vou listar a 500 aqui também. Pra ver se vende. Maravilha. PD a AMD por 500 moedinhas. Então, tudo isso aqui vai ser descartado. Galera, obrigado aí pela visualização de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.